Olá a todos, bem-vindos ao DualShock Eu sou o Pedro Eu sou o Dinis E bem-vindos a mais um episódio de Cuphead Em que por estupidez nossa Provavelmente estamos a passar para a terceira fase já Sem ter feito tudo o que existia na segunda Faltam três bosses para aí E dois handguns, acho eu Mas nós decidimos Olha este o nosso poder novo I like it Ah, fomos às compras, é verdade? Sim, fomos às compras Ah, gosto, gosto Mas já, tinha uma espécie de um Eu acho que mencionei isto anteriormente Ah, não podemos passar? Ah não, o que é que ele nos diz? Ele disse You ain't leaving, não vais sair Ah, temos que matar todos, então Ah, estamos a armar encarapaus de corrida Corta! Não, afinal não É que nós passamos Então vamos fazer o quê? Um run-a-ro-rigar? Não, fazemos aquele pica-pau, caralho Eu acho que é um pica-pau Ok É isso que eu ia mostrar Tipo, eu vi uma speedrun outro dia E o gajo passa aqui por trás E eu pensei que íamos passar à frente no nível Mas afinal não É este aqui? É este aí Eu não sei Nós já tentámos este alguma vez? Não Não? Então só me estou a lembrar da speedrun Sim Ok Eu acho que não Tenho a certeza? Já, nunca vi este Não? Não Não, e aí é de avianzinhos Eu até curto esta E olha, não esqueças de ser no triângulo Que é para Ficares pequenino Ah, ok Uhuhu Para ficares pequenino O que é que se passou? Aquilo faz ricochado Ah Ah, foi rápido Ah Não sei porque é que me salvaste Mas vamos tentar, não é? Ui, ele dispara rápido para caralho Ah Também não me lembrei muito Ah, não, estás tranquilo Se morrer Espera, mas olha Por exemplo Nós compramos uma cena que era a smoke bomba Bomba de fumo Sim, mas aqui não resulta Aqui não resulta Aqui não resulta Ou seja, podemos não equipar isso para este, certo? Convém não equiparmos isso para este Ah, então vamos sair Faz para o mapa Para este convém É que nós compramos o smoke bomb Que é Fazemos o triângulo dash E não levamos dano Exato Mas não funciona A partir do princípio Porque não funciona Eu nem sei se meto coffee Não, mas vou meter a vida Vou meter a vida Pelo menos enquanto estamos a aprender Sim, sim, sim Faz sentido Faz sentido Quando ficamos mais seguros Talvez meta o coffee Ok Ok Isto aqui faz-me lembrar Um desenho animado, não é? Tipo um Looney Tune ou caralho Não sei qual é Ah Será que é o Não é bem o Bip Bip Mas é um bocadinho parecido? Kinda Mas não sei se é isso que está a cansar Bip 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 Mas é parecido Talvez seja esse Por causa das asas Acho que é daí que eu estou Oh meu O gajo dispara muito rápido Não mata-se o cor-de-rosa Ah tá, tá Bem foda este Ok Temos que derrotar todos Por isso Uau Este é um fudido Este aqui foi tipo É de chote Certo é só a primeira fase Fudido E também Olha Eles deixaram o mais difícil Logo ao início Não mas estava Foda-se Estava-te a dizer Este aqui também Temos três bosses Acho eu Ou dois bosses Temos dois bosses E um run and gun É? É Pronto Também se não tivermos a dar este Tentámos o outro Que é o dragão Não é? Que nós tentámos no nosso warm-up Exatamente É perigoso Começar a jogar Assim sem Sem warm-up É Não me dá Foda-se Botei que pariu Este Eu odeio esta merda Este é muito difícil E eu também não estou a usar o triângulo Porque estou demasiado confiante Estás a ver Mas Eu por acaso A usar o triângulo E mesmo assim Não está sem fácil Não mas este Este está a me parecer Mesmo dos mais difíceis Até agora Tipo assim À primeira vista Eu acho Quanto mais mal Ok Eu nem sabia que ele Nos ia fazer alguma coisa Eu acho Quanto mais morres Mais rápido sobes Quando morres Ah Faz sentido Fica mais rápido Faz sentido Esta música é conhecida É Não sei qual é o nome Mas estamos muito mal Eu cagava neste já Vamos tentar Ao menos chegar a metade E depois mostramos o dragão Ou assim Ao menos fazemos um showcase Queres ver o meu dragão Dragão Fazemos um showcase De tudo que não conseguimos passar Mostramos Oh man É injusto É injusto isto Por aí simplesmente Ui É muito foda Muito foda Muito foda É que ele lança dois Eu não estou a contar Um gajo está a olhar para trás Não estás literalmente a olhar para trás Mas estás atento ao que se passa Nas tuas traseiras Ninguém gosta de ser apanhado Desprevenido Por trás Nunca desesti Pedro Never give in Never give up Ele não fez isto a última vez Ok, ok, mais uma vez E depois tentámos o dragão E tentámos o run and gun também Olha, eu pus outra vez, mas nem queria sinceramente Este aqui estava a parecer mesmo impossível Olha, vamos ter que arranjar maneira Não, também nos pareciam Quase todos nos pareciam impossíveis Ao início Ele lança sempre duas, três Eu não sei Oh meu, a sério Damn, damn bird Uff, credo És fã de pássaros, Pedro Qual era a tua opinião acerca de pássaros Não sei Tens alguma opinião acerca de pássaros, Pedro Adeias, gostas O que é que achas? Eu lembro-me que quando era pequeno tinha uma loja Aqui na cidade que tinha um papagaio Dizia palavrões Dizia porque eu me ensinava Foda-se Essa não é mais fixe Foda-se Foda-se Essa não é mais fixe Quando estás com o triângulo não dá para carregar no X Agora é que reparei Mas é, que palavrões é que ensinaste ao papagaio? Era puto, por isso dizia tipo Cocó E ia ficar o pássaro dentro da loja A merrar Cocó, Cocó Que ele nunca vai ser vendido Este aqui parece um pássaro alien Iááá, Pedro, sai daqui meu E agora? Não, mas ao menos estamos a metade agora Iá, este é um bocado um pássaro alien Tenho uma pergunta para te fazer, Pedro Diz-me Tu, existe, só existe um tipo de tiro aqui, certo? Não Não, mas ao menos chegámos a metade Chegaste a metade O que é que queres fazer? Tentar o dragão? É indiferente para mim Pensa só na Vamos no dragão Pensa só na audiência Só para variar um bocadinho Iam saber como nós somos fofos Estamos sempre a pensar em vocês Eu não queria fazer isto Eu queria Como é que se vê o Acho que é start Como é que se vê L1, L2 Como é que se vê o Foda-se Estou a tentar os botões Estou a dizer quantos bosses é que faltam Há uma lista, cara Ah, é no É aqui Ah, olha Ok, então suponho que o que nós tínhamos de passar São dois São dois É Então temos mesmo de passar estes dois para passar ao próximo mundo Correto E só há mais um mundo e depois é o final Precisamente E isso ainda é a whole lot, a whole lot, a lot Eu fiz merda outra vez, Pedro Não vou Espera, é este? Este aqui é o dragão Ok, eu acho que prefiro, de facto, níveis sem aviões Pois, eu não sei Em retrospectiva Estavas a falar Mas este também não vai ser fácil com estas plataformas Ah, mas espera Isto é foda Isto é foda Isto é foda Eventualmente vai-te dar jeito Mas aí imagina, se ele for para o outro lado Ele vai para o outro lado, certeza O que é que ele vai fazer agora? Ok, tranquilo Está a ser tranquilo até agora Eu já me fodi um bocado Mas... Ah, cauda Como é que se vê? Thanks Thanks, bro Diz-me, diz-me, como é que se vê o quê? Ah, a cauda aparece tipo... Tipo, um bocadinho Aparece a ponta? Aparece A ponta da... Só a pontinha? Só a pontinha Só a pontinha Não morri ainda Não é nada Vamos passar a primeira, Pedro Com tantas... Olha a cauda Ai, eu não vi Eu não percebo onde é que tu és a cauda Caguei Estamos a dar tudo Olha a cauda Eu não vi a cauda, mano Eu não vejo a cauda Ela é baixa Aparece lá embaixo Não, juro-te Tipo, um cara Watch the text Morresto muito em cima Vai para o outro lado Olha, agora sim Acho que dá jeito da tua cena Mas o que é que são essas merdas? Ah, facto E para onde é que eles saltam? Ok Eu não estou a fazer nada E se faz a ti usar uma outra cena? Não, não, não Não vou estar... Não vou estragar o que está a funcionar Ok Ah, ok Mas quando é que chegamos? Deixamos a meio Nós conseguimos fazer este Talvez não neste episódio Mas não quero De onde quero ser do Betis Maybe we will Maybe we will Temos mais 5 tentativas Disto Talvez dê Talvez não dê Mas parece ser daqueles bosses Mais ou menos Este parece mais acessível Mas parece mais acessível Sim, parece ser mais fácil O outro não sei mais o que vamos fazer O outro é tipo... O outro vamos ter de chamar alguém Para vir passar no jogo E aí nós falamos enquanto... Exato Está ali a cá Não, há um barulho Há mesmo um barulho Tipo A ponta Perdi-me muita vida ali A ponta Ai O bafo do dragão Sabes o que é o bafo do dragão? Dirias? Não, Pedro O que é que é? Metade de gans A metade de cartão Eu pensei que não podíamos Dessas coisas É por isso que eles não sabiam Que estava tipo... Ok, ok Pensei que me ias-vo A obrigar a dizer Não, Pedro Não me apanhas Eu digo Eu levo-nos os dois abaixo Aí Para, mas eu aqui não faço dano Eu não percebo Estamos... Oh, meu Eu não percebo Eu também não Acho que é uma cena Ah, não Eles ficam parados Eles ficam parados E vêm na nossa direção Sim Ok Na nossa Ou na tua ou na minha Sim, sim E para o sítio onde estávamos Por isso Acaba por ser tranquilo Se ficares muito aí em cima Ou muito aí embaixo O resto muito aí em cima A cena é que eu apanhei-o Tipo na volta Filho da puta É o caralho É tipo palhaço You're gonna die, clown You're gonna die, clown Só existe mais uma fase Sim, sim Eu acredito Eu também acredito nesta É muito... É divertido Acredito Não sei como é que vai ser A última fase Ok, é este Então se vai Vou usar o novo Tiro depois Comecei mal Não fizemos circo Não Não Nunca Estou a ser estúpido Estou a ser estúpido Por acaso Não fizemos isso em nenhuma altura Não sei se me acertou ou não Eu só tenho dois devidos Tens quatro Por isso não te acertou Agora já não estamos com a smoke bomb E aí caldo E aí não estamos com a smoke bomb E neste se calhar não era mal Digo já Oh pá, não sei Porque não fazemos assim tanto dash Fazemos mais shaltos normais Eu estou a fazer E aí dá-te-se a prova Ok Tenho um devido a pedra Isto aqui vai ser Vai ter que me salvar muito Tá a saber? Ok Atenção às merdinhas É só foda porque é tal cena Não sabemos para qual nós é que ela vai Pois Ok Eu estou-lhe a acertar Acho que não Ah Pedro Não Agacha Que a ação mais genuína Eu pensei que ele não me acertava ali Há bocado fiquei ali E estava tranquilo I wanna know If you're my love Oh meu Hey Hey baby Pedro Mais uma vez Aqui vai ser assim Vamos passar Eu não sei se lhe estou a fazer Eu só não sei É se tipo Dá-me ver É a mim A mim A mim Escolhe-me a mim Não Oh meu Isto está a demorar Colhões Esta fase agora Acho que já não vale a pena Fazer o círculo Mas pá Eu vou matar Ok Tá Mas ainda Olha não vi mesmo Não vi Círculo Tenho calma Oh man Eu acho que o problema aqui Era que não estavas a fazer Não estavas a fazer Não Aqui estou Não eu acho que o dash Não vale a pena Aqui Maybe you're right Oh pá Não sei se consigo lidar Com esta arma Aquela que dava Acho que neste Neste gajo Ah man A cauda anda Anda um bocadinho Anda Vai atrás de ti Ok ok Estamos Impossível Eu não sei como é Eu passei Porque Não 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 Mais a lado nenhum Ficas aqui comigo A passar esta merda Ok Fiedro Focus Nem é focus Tu não estás a fazer nada errado Tu não vais estar nesta fase Acho que eu Porque não estava a preocupar-me Porque achava Tipo os tibos Os tibos estavam Os tibos estavam A ir para trás Estás a ver Eu não estava a preocupar-me Com acertar em nada Merda meu Pois assim Ah que se foda Assim dá para passar É a vantagem deste nível Tipo estarmos relativamente em baixo Nas nuvens Estás nas nuvens Só o êxito Isto é um episódio Não me chateias Que eu agora Estou nas nuvens E em breve Vou chegar ao céu O que é que achas Cara Em retrospectiva Não é que eu é assim Onde tu estás Toda nua Só com bem Fuck my fucking life Isso quer dizer Fuck my face To fuck my face already Ai Mas Em retrospectiva O que é isso Ah não Estás a dizer Estou nas nuvens Estás a dizer Não me chateias Que eu agora Estou nas nuvens E em breve Vou chegar ao céu E em breve Vou chegar ao céu O que é que achas Que Isto aqui não é Daquelas pessoas Que tipo Era sobre ganza Estás a dizer Eu acho Mas ao mesmo tempo Eu acho que era Acho que era Estás a ver É capaz É possível Porque ele estava todo A curtir a sua trip Não porque ele estava Nas nuvens E não me chateias Porque eu já vou Ele estava a dizer À gaja Tipo Eu já vou Exato Como tu estás Toda nua à minha espera Eu já vou Tu ainda nem sequer Estás pronta Para sair E aí Estás-me chateado Porque eu estou Cansado Mas estás cá Há muita música portuguesa Que eu acho que tem Mega insinuações Óbvio Claro A de Paulo Gozo Jardins Proibidos Ah sim Que é claramente Uma música sobre a Kona Não consegui Não consegui Pedro Não conseguiste Olha Para o próximo Tenta melhor Não é Que estamos aqui A brincar I'm sorry I'm sorry Aqui é foda Usar o círculo Também verdade seja dito Thanks Obrigado Por lembrar Mas não sei se Outra questão Eles podem ser danificados Boa pergunta Não vai ser respondida agora God damn Mais uma Só mais uma Só mais uma Só mais uma Última Mas por acaso Eu vou experimentar Experimenta só tipo Disparar para baixo Tipo durante um segundo Não dá para Ah dá 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 para Deve ser tipo saltar Ah tens que saltar Pois Não estou a dizer que é melhor Mas por exemplo Se uma pessoa ficasse a tratar Sim 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 Podia ser boa ideia Foda-se man Puta que pariu Dragão Estava à luga Não é da tua idade isso Não sabes quem eu Estava à luga O dragão estava à luga Não é da minha idade Se quer O meu irmão é que via Era um dragão verde Que dava no canal panda Não é estranho todo Sabes Já morreste Foda-se Se faz retrai Nessa merda Não é estranho De todo esse É E ele O inimigo Do Tabaluga Era um boneco de neve Chamado João Mausão Classe Nos dois animados Dos anos 90 Havia sempre assim coisas E o meu Mas o mais marado Para mim Ah foda-se Aquela época Das tartarugas ninja E o caralho Ok shit got weird Mas havia os motorratos De Marte Que eram os ratos Eu não sei o que é isso man Tu não falamos de motorratos de Marte Aí eu tenho-te mostrar Isso meu Juro-te Eram ratos Humanoides Que andavam de mota Em Marte O título explica O título explica bastante bem E o inimigo deles Era tipo um gajo Que era tipo um Não duvida Um kingpin Estás a ver Ok Que era um homem Tipo um business man E que eles tiravam Olha a máscara E ele afinal Era um peixe Eram ratos contra um peixe Man Não fazia sentido Nenhum As pessoas dos anos 90 Deviam mandar cenas fodidas Para fazer desenhos animados Oh man Tu vais ter que ter atento A minha pessoa É mesmo só Tu não perdeste vida Não perdi vida Não perdeste vida Sabes que eu quando começo a falar de merda Eu não percebo Ganho um super poder Lá está É o meu ultra instinto Eu desvio-me sem Ok Agora estava a pensar no jogo Foi o que me fodeu Mas é verdade Quando eu começo a falar Oh puta que me pariu Olha mas é o menos Eu estava agora atento Olha que ele foi para o caralho Não foi contra mim Tu consegues atingir de longe Pois No corpo dele também leva a dar Eu acho Não Eu curto esses De basquete Basquete não Tipo tênis Sempre que perimos um botão Dines Vamos mais uma Acreditas? Não acredito muito Mas estava irritado Desdragão É me também Motherfucker É que eu à primeira Estava a dar Tanto Estava a saltar Nas cenas Rochas Eu acho também Este jogo tem uma cena Que é quanto mais Primeiro Obviamente que é difícil Estar a falar E a jogar ao mesmo tempo E se calhar Vocês em casa Se calhar por acaso Se calhar por acaso Foda-se Devem notar Que nós estamos Com mais dificuldade Nestes últimos episódios Em estar a falar E a jogar ao mesmo tempo Mas Tirando isso Eu ia dizer Outra coisa Que já não sei Tirando isso Eu ia dizer alguma coisa Oh man Eu tentava olhar para ti Ah Já sei E quanto mais jogas Mais difícil se torna Começas a ficar tipo cansado Isto requer De facto Muita atenção Para desviar As merdas Está muito pior Que da última vez Pois está Ok Não Eles não conseguem ser danificados Eu acho que eu não devia usar Esse poder Nesta parte Oh pá Mas é que eu chego perto É que eu estar longe Não me adianta de nada Verdade seja dita E aqui faz dano Estás a ver Ah pá E aqui faz dano Pois Eu nem sequer preciso de Ir tão baixo Peraí Talvez tenha descoberto O segredo Desta merda toda Speedrun Ok Ah Ah Gotcha Offscreen Estás a alguros Mas estás Eu vou te salvar Que eu não quero Não Não Eu acho que eles não saltam Na tua direção Às vezes saltam Não saltam tanto Porque eu estou vivo Agora estou vivo Estás a ver Ah 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 Salta na minha direção A hero Save me Not gonna stand here Away Descansa É a hero Chama-se hero No ar A banda sonora do Spiderman 2 Acho que sou eu Ah A ver 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 Deixa eu cantar Vamos estar sempre a morrer Vamos estar sempre a morrer Yeah Não tens Se eu não fizeste isto Tinha morrido Onde é que estás? Se não fizeste isto Tinha morrido Olha Foi mais perto de chegar Mas está O próximo episódio Ou este ou o pica-pau Morrem Tem que morrer Get down No sítio do pica-pau morto No sítio do pica-pau morto Esta puta pica-pau Quando te apanhar no próximo episódio Estás foda Mas pronto pessoal É isso Subscrevam-se Não estão subscritos Deixem um comentário Um like E pronto Tchau aí E até a próxima Bye 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 Os jogos já estão comprados E agora é tudo o que temos Subscrevam ao nosso canal Alguma semana que não comemos Logos entregados nos comentários Por isso em cima da mesa Amanhã Amanhã Têm de ver certeza E agora é tudo o que temos